Vamos trazer a sessão de reflexologia com ela, que é a segunda visita que ela nos faz. Você passou uma semana muito bem. Ótima, otimamente bem. E hoje, ela trouxe uma queixa no joelho esquerdo, né? E ainda mais algumas coisas, logicamente, numa primeira sessão. Não é possível deixar tudo zerado, né? Mas quando está o joelho agora de uma aula... Nossa, eu cheguei com um edadão aí até a ideia da conversa. Foi para ela dar um pouco de jeito nenhum. Aí, para ficar aqui sentada. Uma doutora ficar sentada esperando, né? Para levantar. Para mim, senhora, dá um tempo que eu preciso, né? A gente está conseguindo ir para levantar. Agora, eu estou... Você sabe? Um milagre. Não vê? Eu também nem quero falar de ela. Não tenho, juro, porque eu não tenho uma doutora de nada. Você não poderia se levantar? Nossa! Quanto que eu fazia isso? Há muito tempo. Antes é? É. Estou ótima. Estou ótima. Estou ótima. Estou ótima. Estou ótima. Estou ótima. Estou ótima, graças a Deus. Estou ótima, graças a Deus. E o tratamento continua, né? Já estou lembrando, já deixa marcado o braço. Para conseguir o braço. Sabe o que tem isso? Só que vai ser um formato, né? É. Quando a gente se ajusta agora, o importante é a gente continuar com o tratamento. Existe um período ideal, né? Que pelo menos eu estimo, pelo menos três atendimentos. Então, um início, um meio e um final e depois a gente reavalia se continua sendo semanal. Que voltaram dez dias ou três dias. Vai tudo depender do passo a passo, né? Cada cliente é um cliente, mas dias normais a gente... Eu acho que até os meus comentários, já queriam se deixar marcado, né? Vamos fazer o seguinte, né? Sabe? É de medo que volte. Enfim, então já com medo que volte eu vou fazer até quando a gente achar que der. Tá bom? Agora nós vamos fazer o tratamento para a Luciana, que é a filha de Dona Elza. Ela traz algumas queixas também do meu corpo. E vamos trabalhar. Eu vou fazer com ela primeiro a cromoterapia, que é uma harmonizada energeticamente. E depois a cromoterapia eu partirei para a reflexologia. Ok? Obrigado. Fique conosco.